E aí, gurizada! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Tonelada Game. E o vídeo de hoje é... Brincando... Brincando o FIFORAL, já foi um caçador de cabeça aqui. Muito maroto. O que é isso, Tonelada? Nossa senhora! Caçador de cabeça no início do vídeo é... Like a Bosses! E jogando de engenheiro, cara. Ok? E vamo que vamo. Vamo brincar um pouquinho, cara. Nunca mais joguei... FIFORAL, a galera aí... Não tem hack na partida, que eu já joguei uns três. Nossa senhora! O que é isso, médico? Não tem hack na partida, que vocês sabem que FIFORAL é impossível jogar. Mas tá de boa, até agora não... Tem um cara... Tem um cara aqui embaixo... Vou fugir, já tem um me atirando já de longe, não sei nem que é. Você abaixa aqui... Dá uma carreira... Tem um aqui atrás, ó. Matei de 10 barra 2... Vou jogar pra caralho... Jogar que a gente sai... Aí tem a Like a Boss, tem uma atrás de minha... Ah! Sabia que esse cara vinha, velho. Só que eu não tava esperando ele. Mas de boa. Matar esse cara aqui, voltar e matar esse, ó. Cadê ele? Tá que ele mora aqui, que já... Sabia que ele ia vir por aqui. Vamo que vamo! 3 barra 4, nada mal pra um FIFORAL, nunca mais joguei... A primeira partida do Lee... Nossa Senhora, tem uma atrás de mim, cara. Não vi! Ah, vi Nossa Senhora! Sai fora já, cara. Eita porra! Porra é essa aqui, rapaz? Boa, cara! Nossa gente, já tem já... Já tá atrás de mim já, nos pontos, então vamo dar uma... Vou dar uma melhorada aqui nos pontos, senão eu vou acabar perdendo esse FIFORAL. Que é claro, não é sempre ganhar, né cara? Mas sim... Se divertir... Mal e tudo é ganhar, né cara? Nossa Senhora! Eita, caceta! Meu nome da música agora é de Raimund. Eita, pera aí, caceta! Querendo! Tem um atrás de mim que eu tô ligado, ó. Aqui, ó. E eu não! Nossa Senhora! Espadas! Nunca mais vi ninguém jogando com essa arma, cara. Mesmo porque... Lou! Nunca vi esse cara na minha vida! Tem um aqui, ó. Cara estranho! Vamo, 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 vamo que vamo! Tem uma Claymore aqui... Nossa Senhora! Luminação dupla de Claymore, cara. Mas a minha lata lata pra reprender. Nossa! Não matou o cara, véi! Vamo matar logo esse cara e finalizar... Putar uma Claymore aqui. Jogo que tá muito disputado, véi. Vamo, pra meta que eu vou ter que fazer é assim. Nossa, olha o que eu tô fazendo, cara Sempre eu tô me matando Sempre eu tô me matando Cara, já tô em segundo Tava, né? Sai fora, jacaré Skill é meu Nossa, vai ter um lá em cima Nossa, que arma do capeta Essa arma, sei lá Qual o nome dessa arma Essa aqui é uma 12 Muito forte, velho Nossa, eu morri Morri na grenade Grenade Vamos que vamos Vamos que vamos Sacar, que isso Os caras não morrem não, mano Fora é comigo, cara Agora se fosse outro mapa Nossa, como esse cara não morreu, cara Viu o mapa Olha o mapa, galera Olha o mapa Vocês começaram a olhar o mapa Vocês jogaram muito bem, velho Viu o mapa lá Outro aqui, ó Tem outro aqui dentro Ah, mano Eu pensava que eu ia escapar ileso Dessa Craymore Mas não foi capaz E é isso aí, galera Tá acabando o jogo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Quem gostou, dá o like aí Curta no Facebook Tem um aqui Mas eu vou sair daqui logo Tem muita gente Achei, acabei ainda morrendo 46 barra 15 Cadêzinho de 3 aí Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi só a gameplay de G Nunca mais tinha jogado no Free For All Principalmente um mapa como esse Dá meu link aí Que vocês quiserem jogar este jogo aí Jogar este jogo e comprar cash Pode acessar o link aí Que eu vou deixar na descrição do vídeo Um grande abraço Fique com Deus E até mais, galera Até o próximo vídeo E aí, galera Gostou dos vídeos? Então clique aí na tela E confira os últimos vídeos no canal Se inscreva para não perder mais nenhum Até mais, galera Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho